Olá pessoal, tudo bem? Paulo Nardom, senhores do Lago Negócio curtindo um pouco, juntamente com o Diário das Abelhas olha aí pessoal, não vou chegar mais perto porque aqui é seguro mas Paulo Lomo e Pedro, Pedrinho aí estão estão aí verificando as abelhas africanas mas essa aí não dá para chegar perto não tem que tomar cuidado olha aí, várias caixas, todas com abelhas então, para mim é uma alegria muito grande estar com o Paulo, Pedrinho e participando aí, visualizando e conhecendo um pouco esse mundo da apicultura a região, olha só, a região aqui é fantástica olha só, olha aí é fantástica própria para o cultivo mesmo de mel as abelhas aqui devem ficar bem à vontade também tem alguns locais aí com abelhas europeias, mansas mas aqui hoje a gente veio ver as africanas e novamente, não vou chegar muito perto lá eu acho que o pessoal está meio perto lá então, estamos aí, juntamente aí com o Diário das Abelhas um abraço a todos até mais, tchau, tchau 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 tchau